Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Rato Marte aqui. Eu recebi esse kit novo da Meg, que é esperado por muitos, vocês devem ter visto aí na internet. O Fokker Triplano, em escalupa 32. E antes de chamar de DR1, como tá aqui na caixa, eu vou falar um pouquinho mais disso depois. Mas, esse kit tem uma história que o pessoal que gosta da Primeira Guerra já ouviu. Esse kit era pra ser um kit da Wingnut Wings, que fechou ano passado. E pouca gente sabe, mas a Meg é uma das poucas fabricantes de plástico e modelos que tem sua própria divisão de fabricação. E ela fabricou diversos moldes para a Wingnut Wings. E com o fechamento da Wingnut, eu não sei se são questões jurídicas ou financeiras, a Meg ficou com esses moldes e lançou o kit agora recentemente com sua própria caixa. É um kit que invoca muitas memórias, porque acho que boa parte do pessoal mais antigo aí chegou a ver o antigo kit da Revel em escalupa 28. Era um kit injetado pela primeira vez em 1957. A Revel lançou uma série de 4 ou 5 biplanos na Primeira Guerra, todos na escala 1 para 28. E é bom ver uma alternativa aparecendo agora na escala 1 para 32. E mais ainda, como a capa da caixa aqui já indica, é uma versão famosa, porque é do famosíssimo Manfred von Richthofen, o Barão Vermelho. Esse kit tem, antes de mostrar as árvores das peças para vocês, é bom dizer o seguinte, esse não é... eu recebi uma dica do Flávio Oliveira, plástico modelista, scratch builder de São Paulo, que me avisou, uma dessas lojas, desses outlets chineses aí famosos, estava com esse kit à venda, ainda está, por preço baixíssimo. Eu comprei esse kit por R$270,00 com frete incluído. Veja que nem... muito kit 1 para 32 é mais... 1 para 72 é mais caro do que isso, né? Então, vamos ver se vale a pena, mas eu quero começar dizendo o seguinte, esse não é um kit que oferece apenas essa versão da caixa. Você tem quatro versões aí dentro. Mas mais do que isso, nós vamos ver logo a seguir, você pode fazer, é uma pergunta que muitos provavelmente devem estar esperando para ser respondida, se é só o DR1 mesmo, porque o Fockert de plano existiu na versão F1 também, que é ligeiramente diferente. E eu já adianto para vocês que, nós vamos ver daqui a pouco, sim, é possível fazer a versão F1 com esse kit. Então, você na verdade tem duas rodas aí, você vem com quatro collings diferentes, diferentes, três hélices, dois manches diferentes, vejam vocês, dois motores, pelo menos algumas partes do motor. Então, é um kit que mostra que a Mang está entrando nessa escala para valer e como era um kit da Wingnut Wings, não precisamos apresentar muito porque a gente conhece a qualidade desses kits da Wingnut. Bom, vamos às árvores de peças aqui. Eu vou inverter a ordem, eu vou mostrar primeiro as peças, as árvores, alguns detalhes e depois mostro para vocês as instruções e alguma biografia no final, tá bom? Bom, em primeiro lugar, esse kit tem meia dúzia de Sprouls. Ele não é um kit complicado. Aqui vocês estão vendo o Sproul principal contendo as asas, as três asas, as duas metais da fuzilagem. Aqui vocês já estão vendo duas hélices. E é interessante destacar para vocês o seguinte, eu não tenho o outro lado do Sproul aqui para mostrar para vocês, mas essas três asas são inteiristas. Elas já estão prontas, eu não tenho que colar a parte de cima e a parte de baixo. Se você virar essa árvore aqui, você vai ver essas asas aqui completas. Claro que tem um miolo para acrescentar aqui no meio, mas as asas não são em duas metades, elas já vêm inteiras. E talvez, mais interessante ainda, seja o fato de termos aí várias hélices. O Triplano usou várias hélices, pelo menos três, e vem as três no kit. Essas duas aqui são os dois modelos de hélices que a gente usa, a gente encontrava no DR1. Eu quero mostrar para vocês também aqui, esse é o acabamento de uma das asas. Vocês estão vendo que a costura que é feita tradicionalmente nos ribs, ali nas costeletas da estrutura da asa, está muito bem representada aqui, inclusive com o nó do encordamento aqui bem ilustrado. Tem essa textura aqui, que é bem-vinda em uma asa entelada. Isso é típico desse processo de fabricação de molde por eletroelosão. Mas aqui na foto ele parece exagerado, mas a olho vivo assim, ela está bem sutil. Isso depois de uma camada de primer não vai ter esse aspecto não. Essa segunda árvore aqui é a árvore que contém os detalhes, principalmente o cockpit e alguns outros detalhes. Nós estamos vendo aqui as duas metades da fuzilagem, do cockpit, aqui do lado esquerdo e do lado direito. Nós estamos vendo peças do interior, nós estamos vendo peças de trem de pouso, eu vou falar disso. Aqui é interessante notar que o estabilizador horizontal, vejam que ele é perfeitamente reto aqui. Esse é o estabilizador do DR1. E os ailerons que são separados, estão os dois aqui, vocês estão vendo que ele é chanfrado com um chanfro curto, o que é outra característica do DR1. Essa peça aqui embaixo não dá para vocês verem, mas ela é uma tira onde vem os stitching, a costura da lona embaixo da fuzilagem. Isso aqui às vezes vinha representado nos kits, mas quando a emenda da fuzilagem ficava bem no meio da costura, e se você lixasse você eliminava a costura. Mas não dava para limpar também. Então isso sempre foi um problema, a gente tinha que colocar um foto etid imitando a costura. Aqui vem em uma tira separada, foi um baita toque da Meng, vou chamar de Meng agora. Aqui vocês estão vendo um close-up das rodas. Essa é a roda grande, o pneu continental. Vejam que vem em alto relevo aqui escrito, ele vem integrado com a roda, o pneu e roda. E um toque interessante aqui, umas marcas das raias da roda, deixando aqui as impressões dela sobre a lona que cobria os aros. Um toque legal. Aqui embaixo vocês estão vendo a cobertura do ventil, da válvula, também com a costura muito bem representada. Agora, você já deve estar reparado em algumas peças, que não é um kit absolutamente limpo. Estão vendo aqui? Ele tem uma rebarba perceptível em quase todas as peças. Não é um padrão assim, em termos de destacar a peça, e tem muito pouco para lixar. Pelo menos foi a impressão aqui no meu exemplar. Aqui vocês estão vendo o assento do piloto, a versão aqui estofada. Está bem feito, dá para ver, tem impressão aqui de que isso aqui é realmente couro, ou algum tipo de tecido. Esse aqui é o peitoral que vai embaixo da fuzilagem aqui, atrás do motor. Vocês estão vendo que os parafusos rápidos, que são usados aqui para abrir esses painéis, estão muito bem representadinhos aqui, com um overlap aqui, um sobressalto também muito bem moldado. Essa peça aqui é uma parede de lona que isola as costas do piloto para trás da fuzilagem. Vejam que a amarração da lona vem muito bem feita aqui também, inclusive com as marcas de lona que seguem o caimento da lona. Aqui você tem o pedal, já já vou falar do manche. Essas aqui são as sapatas das pontas das asas, onde a asa encosta para não encostar no chão. Aqui nós temos duas metralhadoras, como vocês podem ver, elas vêm na versão completa, como está aqui em cima, e estão muito bem moldadas. Acho que isso aqui é uma questão de dar uma boa limpada, uma pintada legal, ficam excelentes. Mas se você preferir, você pode usar essa versão e usar a grelha de resfriamento que vem na folha de fotogravados desse kit, que eu vou mostrar logo a seguir. Então essa versão pelada aqui, se você preferir usar o fotogravado. Existem muitos detalhes interessantes. Olha aqui a costura da barriga que eu falei agora há pouco. Um toque interessante nessa árvore é a pistola de sinalização do piloto. Aqui vocês estão vendo ela. Ela vem numa outra versão aqui. Vejam que ela está aberta para receber o cartucho de sinalização, o que é um toque interessante. Eu nunca tinha visto isso no modelo. Ponto para a Meng, né? Eu vou chamar de Meng agora. Aqui vocês estão vendo a lateral direita do cockpit. Essa perfuração grande que vocês estão vendo aqui, ela encaixa num disco que está moldado no interior das metades da fuselagem. Então aquele problema do cockpit ficar desalinhado, o cockpit dessa vez na Primeira Guerra era basicamente uma gaiola, como vocês estão vendo aqui, né? Então aquele problema de alinhamento, tanto longitudinal quanto transversal do cockpit, praticamente desaparece. É só encaixar isso aqui naqueles cilindros que estão na fuselagem e o teu cockpit fica perfeitamente alinhado. A outra metade é essa daqui. Dá para ver aqui os controles de acelerador, de mistura. Estão vendo aqui também o controle de tanques de combustível. Tem que eliminar uma série de spruz aqui, mas como vocês podem ver, até o estofamento aqui que é enrolado em torno da proteção do cockpit está moldado. Não vai dar nenhum trabalho, eu não vi nenhuma necessidade de peças extras, de usar algum tipo de acessório para melhorar esse cockpit. Ele bem pintado, bem montado, já vai ser um cockpit muito bonito. Evidenciando ainda mais os detalhes aqui, se tem uma peça que eu não sei o que é isso aqui, eu acho que é a parte traseira da hélice, mas eu não tenho certeza. Ou talvez o cubo do motor. Mas vocês estão vendo aqui o tamanho dos parafusos. Eu botei uma lâmina aqui atrás, para efeito de comparação. Então, essa pecinha aqui, que eu não sei o que é, esses furos tem mais ou menos meio milímetro, e ela já veio perfurada. Então, o padrão está bom aqui, mas vocês estão enxergando que existe flash. Estão vendo as rebarbas? Então, nós vamos ficar livres de limpar. Essa é uma diferença em relação aos kits da Wingnut. Os kits da Wingnut tinham muito pouca rebarba, pelo menos a minha experiência era essa. Esse spruz aqui é interessante, porque esse spruz responde a pergunta que eu falei inicialmente. Não por acaso, talvez o spruz é essa árvore aqui, a F, porque ela justamente se refere às peças para você fazer a versão F1 do triplano. Então, você tem nesse spruz aqui, nessa árvore, não só o leme, como os estabilizadores. Vejam o chanfrado longo, que era próprio do F1. E vocês estão vendo aqui o estabilizador horizontal, que era curvo, ligeiramente curvo. É uma coisa que a gente usa para identificar o F1, distinguir ele do DR1, né? É essa curvatura aqui no estabilizador horizontal. Existem dois tipos de... de... de coles. Na verdade, tem um terceiro, né? Mas nós temos aqui a versão aberta totalmente embaixo, e a versão que tinha só essa abertura, que ele era fechado ali atrás, e a Ameng representou isso. E essa roda é a roda pequena, que foi usada nos F1, e bem nos primeiros DR1. Então, eles tomaram esse cuidado em não colocar, não cometer o erro de usar a mesma roda nas duas versões do triplano. Aqui está os detalhes do calling. Não só a abertura é diferente, como essas... esses furos aqui, também tem um formato ligeiramente diferente. Mas, como eu vou mostrar logo a seguir, eles tomaram muito cuidado, porque os rebites estão muito bem feitos aqui, e a diferença entre os coles das várias versões está perfeitamente levada em conta. Em particular, temos um... uma árvore aqui, D, que é específica para... vejam vocês, o DR1 do Barão Vermelho, do Manfred von Richthofen. Essa hélice era a hélice que era encontrada quase só no avião dele. Alguns outros pilotos usaram essa hélice também. Havia uma diferença aqui também no aerofólio do trem de pouso. O calling dele era diferente, eu vou mostrar esse detalhe logo a seguir. E o Manfred era diferente no Barão Vermelho. Deixa eu ver se está aqui. Então, vejam que eles fizeram um terceiro calling só por causa dessa fileira de rebites aqui, que... eu não conheço a história, mas aparentemente só existia no Fokker DR1 Vermelho do Barão Manfred von Richthofen. Então, por causa dessa fileirinha de rebites aqui, eles fizeram um calling novo. Talvez outros fabricantes simplesmente ignorassem, porque essencialmente isso aqui é um calling idêntico a um dos outros dois, a não ser por essa fileira de rebites aqui. E eles tomaram esse cuidado. Esse é o manche, também é um manche especial para a versão do Barão Vermelho. não me perguntem o que é de diferente, eu nem comparei com o outro, mas eu sei que pela folha de instruções isso aqui é para ser usado apenas no DR1 do Barão Vermelho. Vejam que é bem feito, mas de novo, tem alguma limpezinha para fazer aqui, né? O explore do motor, daqui a árvore completa é essa, o motor é simples, mas já dá para perceber algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, nós temos duas caixas de enrolamento diferentes aqui, uma para o DR1 e a outra para o F1, mas esses motores perambulavam de um avião para o outro, então eu acho que a gente podia encontrar esses motores tanto em F1 quanto em DR1 irrestritamente. A parte de trás é a mesma, nós temos aqui a cabeça dos cilindros com uma representação muito legal do comando de válvulas, eu já vou mostrar, e aqui é a parte de trás com o comando de válvulas e a exaustão. Eu tenho uma foto aqui, aqui dá para ver a cabeça do cilindro muito bem representada também, acho que não precisa muito mais do que isso, né? As aletas de esfriamento também estão bem feitinhas, claro que quando você colar com a outra metade vai ter uma emenda aqui, mas se o molde foi bem feito como parece, ela não vai ser nem perceptível, basta passar uma pincelada de cola líquida ali, e era isso. Aqui nós temos a parte traseira, veja que o comando de válvulas e os tubos de exaustão aqui, os escapamentos foram moldados direto nessa tampa do motor. Esses motores rotativos têm suas características muito próprias, mas quase todos os kits que eu conheço da primeira guerra, tanto o comando de válvula quanto os escapamentos vêm em peças separadas, normalmente o comando de válvula vem em uma estrela só, que você tem que colar nessa peça redonda, e tem kit que até põe escapamento separado um por um. O fato de eles virem todos juntos aqui é uma grande ajuda, porque em primeiro lugar a gente tem menos peça para colar, segundo eles estão perfeitamente alinhados, e terceiro eles vão encaixar muito bem com os cilindros, que é um grande problema. Esse comando de válvula tem que passar certinho ali na cabeça do cilindro e assim por diante. Veja que até o rolete aqui do comando de válvula foi representado. Eu gostei dessa solução aqui, vamos gastar um tempinho com o estilete, mas está muito bem. Eu não me dei o trabalho de abrir a folha de decais, porque ela estava selada, e como eu só vou montar esse kit em 2035, eu não quis deixar ele exposto, mas não tenho por que duvidar que os decais vão ser da qualidade usual da Meng, que é uma qualidade muito boa, eles parecem estar em registro, e dentro desse saquinho também temos a folha de fotogravados desse kit. Basicamente, vem alguns painéis de acesso, essas peças aqui são as extremidades e a grelha de resfriamento da metralhadora, os cintos estão aqui incluídos também, ótimo, dá para fazer a metralhadora um pouquinho mais realista, vem os cintos, que é sempre uma dificuldade, e o que é de metal veio de metal, mesmo que são essas escotilhas de acesso para a inspeção. Talvez vocês não saibam, mas os Fokers Triplano tinham uma transparência assim ali entre as metralhadoras, então aqui ela é diferente da versão, agora não é nem do F para o DR1, mas o para-brisa do barão vermelho era diferente dos demais, eu não sei qual é qual aqui, nós temos aqui também uma alça de mira, alça não, perdão, uma mira, com o refletor aqui, ela vem transparente para você não precisar imitar o vidro, mas vai ter que pintar, e tem mais uma peça agora que eu já não me recordo o que é aqui, essa peça plana aqui. Muito bem, ah, então é um kit da Wing Nut Wings, praticamente, eu só diria que tem duas grandes diferenças, uma é a quantidade de rebarba que, ainda que pequena, nós vamos ter que limpar, e a segunda, as instruções do kit, que foi a decepção do kit, né? Talvez porque a gente estivesse acostumado a ver instruções da Wing Nuts, que são instruções magníficas, são quase que um livro sobre o assunto, inclusive com aquele esquema de símbolos deles, muito bem pensado, muitas cores e fotos do avião verdadeiro, aquilo sempre foi um prazer, só ler aquelas instruções já é um aprendizado, né? Mas esse folheto de instrução da Meng aqui é bem simplesinho, ele é, para não dizer, vagabundo, é um papel muito fino, uma impressão tosca, nada demais, ele faz o papel dele, ele vai te levar passo a passo aí na montagem, mas não tem nada demais, ele não conta a história do avião, nem do piloto, nem de nada, a gente começa montando o interior aqui, ele fala das duas, das duas perfurações que tem que fazer na fuzilagem para representar a versão F ou a versão DR1, e aqui se fecha o pastel, botando o cockpit dentro, era isso, o passo seguinte é colocar os detalhes do leme estabilizador, estruturas da asa intermediária, coloca ela aqui em cima, depois vai a asa de baixo, monta-se a metralhadora, instala-se a metralhadora ou as metralhadoras e seus detalhes, depois vem a asa de cima, trem de pouso o motor, e aí em 19 etapas se chega no fim desse kit, vejam que é um kit simples, ele não é um kit complicado, e é de se esperar que ele deva montar razoavelmente bem, não temos que ficar gastando muito tempo em lixas e correções, é, estranhamente o mapa de peças vem no final das instruções, que é uma coisa que eu normalmente não vejo, né, e as versões são quatro, a gente tem uma, essa versão A é a versão do DR1, todo vermelho, famosíssimo, do Manfred von Richthofen, do JG1, todo mundo conhece essa, acho que não precisamos conversar muito, né, a segunda versão é a versão B de Werner Voss, do Jasta 10, uma versão aí camuflada com estriagem, né, como vocês estão vendo, e azul claro embaixo, uma versão famosa, isso aqui é um DR1 também, é, a seguir nós temos a versão do Hermann Goering, que depois se tornou comandante-geral da Luftwaffe na segunda guerra, no seu Fokker DR1 com a cauda branca do Jasta 27, uma pintura muito parecida com a anterior, a não ser a cauda, né. Aliás, isso aqui é um F1, perdão, o Werner Voss era um F1, dá pra ver aqui no desenho, como é ligeiramente arredondada o estabilizador horizontal, os chanfros longos aqui nos ailerons são as principais diferenças. Aqui já dá pra ver que esse do Gering é um DR1, e a última versão também é um DR1, é do Walter Goethe, do Jasta 19, também é uma versão com pintura estriada, mas ela tem esses detalhes amarelo e preto aí na cauda, e esse número 2 em cima é uma versão muito bonita. Uma outra coisa que me chamou a atenção foram esses folhetos que vêm dentro da caixa. São quatro folhas num papel muito poroso, parece um papel bem reciclado, espesso, ele vem em várias línguas, ele conta a história do Manfred von Richthofen, conta um pouquinho do Fokker triplano em combate, fala um pouquinho do esquadrão onde o Richthofen voou esse avião, mas eu não entendi muito bem isso, porque isso aí não é um calendário, isso aí não é um pôster, vem essas três perfurações em cima, o conselho que eu dou é o seguinte, me parece um ótimo papel para você botar tinta óleo para ela absorver o óleo, ele é bem absorvente, então fica a dica. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui algumas referências que eu conheço, algumas que eu li, é claro que quem faz Primeira Guerra vai estar obviamente ligado nas coleções do Windsock Data Files, esse aqui é o Windsock Data Files do Fokker triplano, é do número, é o número 5, esse volume é de 1987, eu acho, ou seja, ele é muito antigo, os desenhos já não são bons, as fotos são mal impressas, ele é extremamente curto, uma coisa daquela época, dos anos 80, se você for atrás de alguma coisa da coleção Windsock, vai atrás desse Special aqui, acho que é o Special número 1, esse aqui sim, é bem mais atual, os desenhos são muito completos, os detalhes são excelentes, as fotos são grandes, o texto é mais amplo, vale a pena ter esse livro aqui. Essa série aqui, eu não sei como é que se pronuncia em russo, é a War in the Air, a Guerra nos Céus deles, ela serviu de base para a maior parte dos livros, das monografias de aviões da Cajero, eu não sei se a Cajero já lançou um volume sobre o DR-1, mas a Guerra nos Céus aqui, original russa, número 79, é só sobre o DR-1, é bem ilustrada, bem detalhada, mas é difícil você conseguir isso aqui, você tem que ler russo, né? Uma recomendação que eu dou para esse kit em particular é essa revista aqui, a Fluxuig Profile, que muita gente deve conhecer, ela tem essa série, essa série Profile, o número 19, é só de DR-1, ela é fartamente ilustrada, desenhos muito bem feitos, desenhos finos, inclusive com fotos do interior, da estrutura tubular do DR-1, tem uma série de coisas, fotos de cockpit, é bem legal, não é tão ilustrado em termos de esquemas de pintura, aliás, nenhum deles é, desses aqui que eu mencionei, mas é uma excelente referência para se montar esse kit aqui, para aprender um pouquinho mais sobre o avião. Esse livro aqui, desse alemão aqui, nem sei o nome, Engels, é o, eu acho que ela pode ser encontrada na internet com uma certa facilidade em PDF, alguém me enviou isso aqui, e esse livro, ele tem uma série de fotos tiradas aí de réplicas, e alguns aviões, algumas peças originais, e é fartamente ilustrado também, então ele pode ser interessante, porque as fotos são a cores, então se você quiser saber exatamente qual era a cor disso ou daquilo, vale a pena olhar isso aqui. Bom, a série Osprey tem essa, esse volume da série Duel, que fala um pouquinho do, do que era o combate entre os camels e os triplanos, então eles descrevem os dois aviões, a descrição do DR-1 é mais ou menos legal, ela fala um pouquinho sobre o comportamento dele em voo, em combate, as tendências, os vícios, os pontos altos e baixos, então quem quiser conhecer um pouquinho dele em uso e combate, esse volume aqui talvez ajude bastante. A série Waffen Arsenal é muito antiga, uma espécie de Squadron Signal in Action alemã, ela tem um volume aqui, é o 67, que é basicamente só sobre os Fokkers D7 e triplanos usados pelo Manfred von Richthofen. O volume todo é isso, então ele passa por todos os aviões que ele teve, quem não sabe, o Barão Vermelho não voou só esse DR-1 vermelho, ele voou outros, então esse volume aqui mostra inclusive muitas fotos da época, surpreendente que tenha sido tão fotografado, é legal. Esses livros aqui são livros relativamente conhecidos, eu sei que tem mais três ou quatro livros famosos que eu não vou poder recomendar porque eu não li, eu não sei o conteúdo, mas que estão aí à venda e são livros muito bons, livros novos. Para terminar, pode interessar também uma série de outros livros aqui, esse livro aqui da Crowwood, ele fala dos aviões da Fokker, mas todos os aviões da Fokker durante a Primeira Guerra Mundial, então, evidentemente tem dois capítulos só de triplano, muitas fotos, para dar um Crowwood para quem conhece, né? E isso aqui é, não é puto, mas isso aqui é Schiffer, o Fokker, o Homem e Suas Aeronaves. Esse livro é interessante porque ele basicamente é quase uma biografia do Anthony Herman Gerhard Fokker, o inventor da fábrica Fokker e do projetista-chefe do DR1. Para quem quiser saber mais sobre a vida do Fokker, do próprio Anthony Fokker, e não do Manfred von Richthofen, esse aqui é o livro. A Osprey tem um volume, número 40, na série de Ases, só sobre Ases de DR1, e isso aqui é particularmente interessante porque nenhum desses livros que eu falei tem um grande número de profiles mostrando pinturas, esquemas de pintura para esse avião, e esse volume da Osprey ajuda nisso, tem lá 4, 5, 6 páginas de esquemas de DR1 diferentes, alguns muito bonitos. A Osprey às vezes pisa um pouco na bola nesses profiles, mas é um começo. E por último, esse livro aqui da série 20, de Warbirds, ela cobre também aviões caças, de Fokker, durante a Primeira Guerra Mundial, e não por acaso, bom, começa no Fokker D2, e passa por todos os Fokkers até o D7, também vale a pena dar uma lida. Então é isso, eu espero que isso responda a parte das perguntas que o pessoal estava fazendo sobre esse esperado kit, ele vem substituir um kit antigo da Revell, que inclusive era numa escala incomum, e mesmo que você tenha um mínimo interesse por aviões da Primeira Guerra, esse é um dos kits que, pelo preço que ele está por aí, eu acho que vale a pena ter na coleção. Ele parece montar simples, você não vai bater cabeça com estaiamento, passando em fio para lá e para cá, como em alguns aviões, eu acho que vale muito a pena pelo dinheiro que a gente está pagando nesse kit aqui, vale muito a pena tê-lo. Eu não sei por quanto tempo ele vai ter esse preço baixo, eu não sei se a Meng se decepcionou com as vendas, mas está aí. Aproveitem. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.